Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do Inside the Gamer Brasil. Lembrando que todos os links e informativos estarão na descrição do vídeo. Se você gosta dos vídeos de notícias, não esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Também convidamos vocês para comentar com aqueles jogos brasileiros que mais gostam, para que a gente possa estar trazendo entrevistas e conteúdo exclusivos com seus desenvolvedores. Saiu recentemente o game Frank and the Time Twister Machine, criado pelo Mindflyer Studios. O jogo acompanha Frank, um coelho mutante que viaja pelo tempo e espaço em busca de todas as peças da máquina do tempo que o ajudará a ir para casa. Com uma estética bem particular, ambientação lúdica e elementos um tanto malucos, o game de plataforma e aventura apresenta uma dificuldade acentuada, ideal para aqueles que gostam de bons desafios. Além de contar com itens colecionáveis e skins exóticas para deixar o jogo ainda mais motivador e empolgante. Criado pelo estúdio Taiso Games, a KBF Tactics é um puzzle tático com batalhas baseadas em turnos, onde o jogador irá controlar o vampiro Liel, que está tentando se infiltrar no castelo do rei para usurpar o trono. O game tem uma proposta simples, porém possui uma dificuldade elevada, sendo então necessário elaborar as melhores estratégias para se infiltrar no castelo gótico, derrotar diversos inimigos, resolver puzzles, até finalmente conseguir conquistar o seu objetivo. A KBF Tactics está disponível para PC e você já pode baixá-lo pela Steam. Saiu recentemente para PC o game BiosArt Corporation, um shooter top-down 2D. Criado pela BiosArt Dev, o jogo conta a história de uma pequena empresa que se transformou em uma corporação de escala global, comprando políticos corruptos e cientistas para transformar seres humanos em feras, zumbis, entre outras criaturas bizarras. E o jogador terá que enfrentá-las e lutar pela sobrevivência. BiosArt Corporation vai oferecer diferentes armas para o jogador usar, além de uma vasta variedade de inimigos sinistros e, claro, chefes insanos para deixar tudo ainda mais empolgante. O game conta também com personagens desbloqueáveis e secretos pelas fases. E o melhor é que tem a sua dificuldade ajustável, sendo jogo tanto para jogadores hardcores e até para aqueles não tão bons. Space Outlaw Alice entrou em campanha de financiamento coletivo no IndieGoGo. Criado pelo Resetis Studios, Space Outlaw Alice é um jogo retro 2D inspirado em clássicos do NES. O game vai ser uma mistura de jogo de plataforma com Shotting Up e vai contar a história de Alice, uma garota que está sendo perseguida pelo governo corrupto da União da Terra e é forçada a enfrentar monstros extradimensionais misteriosos. Com diversos elementos retrô, o jogo pode ser uma ótima pedida para aqueles que adoram clássicos e muita ação. Space Outlaw Alice possui uma demo disponível e caso você queira conhecer mais sobre o projeto ou apoiar os desenvolvedores, acesse o link que está na descrição. Em acesso antecipado na Steam, Smoking Snakes é um FPS multiplayer online que tem a proposta de fazer com que os jogadores vivenciem as histórias da Força Expedicionária Brasileira no teatro de operações italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Criado pelo IndieGames, o game conta inicialmente com o modo multiplayer online, porém, futuramente, novos modos de jogo serão disponíveis, assim como mais armas e mapas. Voltado para jovens e crianças, o Instituto Akatu criou o game Hangul Mania, um aplicativo que busca conscientizar e mobilizar esse público a adotar melhores práticas em sua alimentação. No jogo, os jogadores vão aprender a identificar rótulos e quais alimentos são os mais saudáveis e adequados para sua alimentação. Com diversos minigames, o aplicativo é uma ótima maneira de aprender enquanto se diverte. Também visando conscientizar o público, o Fan Studios criou o jogo Toninha's Life, uma espécie de bichinho virtual onde o jogador precisa cuidar de um Toninha, o golfinho que está em maior risco de extinção. O jogo recria as necessidades e dificuldades que o Toninha enfrenta em seu habitat natural. Sendo assim, o jogador terá que limpar o lixo jogado no mar, proteger o mascote dos perigos como rede de pesca, doenças e até ataques de tubarão. Ao decorrer do jogo, também será possível acessar um menu com curiosidades e informações sobre outros animais. Além de que, o jogador também pode coletar conchas para desbloquear novos acessórios para enfeitar o habitat do golfinho. Toninha's Life não possui fins lucrativos e está disponível para Android e iOS. E então, o que acharam das notícias e novidades? Não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar o comentário com seu game BR preferido e de se inscrever no canal. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Lenda Games. E se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse seus projetos ou jogos aqui no canal, nos enviem uma mensagem para o nosso e-mail ou para uma de nossas redes sociais que está na descrição. Nos acompanhem também no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri